Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Perth, a mais um vídeo na EDAX Group. Hoje estou aqui na EDAX Group, já estou a fazer a introdução deste vídeo, agora assim um bocadinho de noite. Mais um vídeo 4K, vamos gravar um Nissan GT-R, ele já está aqui mesmo ao meu lado, vocês podem aqui verificar. Nissan GT-R com 550 cavalos, escape, Iron My Tricks. Sem mais demoras, vamos saltar aqui para o vídeo. EDAX Group, já está aqui mesmo. EDAX Group, já está aqui mesmo. EDAX Group, já está aqui mesmo. Pessoal, estamos aqui então no Nissan GT-R D-AX, quem quiser comprar não compre porque eu vou comprar-lo primeiro que vocês, como é óbvio, 550 cv e como vocês podem ver é um GT-R, não há mais nada a dizer, este já tem escape, are my tricks, pelo que eu passei, e já podem ver que soa nas horas, o André deixou-me o carro sem gasolina, estamos quase na reserva e agora temos que ir devagarinho, quem me conhece sabe que este é o meu carro de sonho e um dia quem sabe ele há de chegar, não há de ser já amanhã como é óbvio, ainda está por cima no momento atual que vivemos, mas para mim é um carro que tem que entrar na minha garagem, e olha esta segunda, Jesus, isto é o caralho, ele vai-me escapear o carro todo, mas o carro agarra-se de caraças, é muito carinho, o carro conduz-se muito bem, o carro conduz-se, eu acho que o GT-R é um daqueles carros que qualquer um consegue conduzir, estás a ver, é tipo uma Playstation que ensina-nos a conduzir, não é o verdadeiro purista que sentes tudo e não sei o que, está tudo no Godzilla Modo, temos aqui o Modo R, está tudo no Modo R, trava, e trava bem, trava muito bem, perde um bocadinho, quando aquece perde um bocadinho, exatamente, ele já está bem quentinho, mas para mim é um carro, esquece, é um carro mesmo estúpido, eu tinha autonomia para 200km, eu vou chegar lá com o carro na reserva, quase certeza, mas pronto, vale tudo para conduzir um GT-R, não é? Eu só gostava que vocês, quer dizer, vocês vão poder ouvir a nota de escape, como é óbvio. Estão a ouvir, a nota de escape é do GT86, quase. Este carro é que o André devia trazer o carrinho de mão, um carro de mão, verdadeiro destrói. Pois aqui no Modo R, o gajo sente os buracos todos, impressionando-me. O carro fica completamente seco, o carro, pista, mesmo. Fazemos já negócio, não, deixo um GT86 e agora para onde? Para aqui. Para aqui. Para aí. Não posso emprestar o carro mais vez nenhuma. Há duas coisas que não se empresta, é o carro e a mulher, sempre ao vim dizer. Mas o carro já andas a emprestar. Pois, mas para conduzir um GT-R tem que ser, não é? Eu vier a ter vindo no Yaris. Mas valeu muito a pena e eu quero aqui deixar um especial agradecimento à EDAX por me ter convidado. Pé, aparece aqui em Fátima, temos aqui umas máquinas para tu gravares. E eu quando chego aqui tenho aqui um GT-R branquinho, na spec perfeita para mim, escape já meio feito e era o carro ideal neste momento. O que este Bartolomeu quer? Passa aí para a frente para ver o que é que este churoso quer. Então, que tal é o GT-R? Eu estou a ver a reserva já a chegar aí no GT. Está quase, está quase. Que tal é o GT-R? Máquina mano. Vou deixar o meu. Estes piões aqui no teu carro? Vou deixar aqui o meu na EDAX. Estão aviões aqui no teu carro? Não, 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 não. Não, não, não. Está quieto, cara. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de deixar aí aquele mega like. Sigam também a EDAX Group para filmarmos mais máquinas assim cinemático. Para podermos trazer aqui mais super carros. Deixem aqui aquele like, o vosso comentário. Não se esqueçam de subscrever o canal para ficarem tentos às novidades. E quero aqui agradecer mais uma vez à EDAX Group pela oportunidade que me deram em poder mostrar. É um trabalho um bocadinho diferente. Obrigado pessoal e vemos no próximo vídeo. E vejo o vídeo dele. Ligaste? Não é que mandei mensagem a ele logo, direto, amboado. Malta, quem é que merece gravar mais estes carros? O pé. Sabe como é que é a qualidade? Que eu não preciso dizer, não é? Está ali. É assim que vai continuar. Pessoal, tchau. Pessoal, caso vocês não percebam, eu vou neste momento a gravar na mala de um M8. E o M8 é o carro de apoio de hoje. Já podem perceber o que é que se está aqui a acontecer. Pessoal, tchau. Pessoal, tchau. Tchau. Tchau, tchau.